De amar é tão bom, mas como é tão bom Melhor que mel e gravata, do que chupar no mundo De amar é tão bom, e não há tempo pra dançar E pra surpreender, mas não andei você, me dito pra lá E pra surpreender, mas não andei você, me dito pra ficar E nessa hora pode tudo ir embora, mas eu vou ficar Pra fazer o que a gente mais gosta, dele se amar De amar é tão bom, mas como é tão bom Melhor que mel e gravata, do que chupar no mundo De amar é tão bom, e não há tempo pra dançar E pra surpreender, mas não andei você, me dito pra amar E pra surpreender, mas não andei você, me dito pra ficar E nessa hora pode tudo ir embora, mas eu vou ficar Para fazer o que a gente mais gosta, dele se amar